22 milhões de reais vão ser investidos nos municípios e no Distrito Federal para identificar famílias em situação de extrema pobreza. Vão fazer parte desse esforço mil equipes volantes e mais de 200 centros de referências de assistência social. Será que é possível identificar o número de famílias que ainda não recebem esse tipo de ajuda? Quem vai responder é a secretária nacional do Ministério do Desenvolvimento Social, que está ao vivo com o repórter Paulo La Sálvia. Boa noite, Paulo. Boa noite, Débora. O governo federal considera central o papel da busca ativa para uma grande eficácia do programa Brasil Sem Miséria. A busca ativa nada mais é do que localizar, identificar e cadastrar as famílias extremamente pobres no Brasil Sem Miséria. Qual que é a dificuldade disso? Geralmente, essas famílias são populações ribeirinhas, quilombolas, vivem no meio rural, em distâncias muito longes, em locais muito distantes. Quem vai dar mais detalhes sobre o trabalho de busca ativa é a secretária do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Denise Collin. Boa noite, secretária. Com esse aporte de 22 milhões de reais, qual que é a expectativa do Ministério de número de famílias que vão ser localizadas pelo busca ativa, secretária? Boa noite, Paulo. Boa noite, telespectadores. Na verdade, a busca ativa é uma estratégia de, como você bem disse, localização e identificação. E essa estratégia serve para duas coisas. Para fazer o cadastramento das pessoas que ainda não estão no cadastro dos programas sociais do governo federal, que pode viabilizar o recebimento da Bolsa Família, mas que também viabiliza o acesso aos programas de outras políticas setoriais, inclusive o Minha Casa Minha Vida, saneamento, saúde, educação e as políticas do MDS, segurança alimentar, renda e assistência social. A vantagem desse dinheiro é a possibilidade de municípios que possuem uma área extensa, acima de 700 quilômetros quadrados, com população bastante dispersa, como você já disse, comunidades tradicionais, quilombolas, indígenas, ribeirinhos, população rural, distritos e outras cidades que viabilizarão as prefeituras querendo, elas fazem a adesão, tem um rol de indicadores, é preciso que elas preencham estes critérios. Esta listagem já foi pactuada na Comissão Intergestora Estripartite, irá para aprovação do Conselho Nacional de Assistência Social esta semana, uma vez aprovados os critérios... Deixa eu interromper um pouquinho, secretária. Esse é o papel dos municípios, são eles que vão apresentar para o Ministério do Desenvolvimento Social as localidades que precisam ter a identificação das famílias e são os municípios que vão montar as equipes volantes, é isso? É o Ministério quem, ao pactuar e deliberar estes critérios, faz uma listagem dos municípios aptos a receber o recurso. Aí os municípios fazem a adesão no sistema online e sim, após isso, e o preenchimento dos compromissos e dos critérios, o Ministério repassa o recurso para que o município faça a contratação destas equipes. Da importância deste dinheiro, são mil equipes para este ano e mais 404 equipes para o próximo ano. Nós estamos negociando um aumento para 450 e aí nós atingimos a totalidade dos municípios brasileiros com esta extensão territorial. Se isso for viabilizado, nós daremos a cobertura para toda a população e a vantagem é que você tem os técnicos que trabalham no CRAS, mais uma equipe adicional que vai nesta localidade prestar os serviços de acompanhamento às famílias, de realização de grupos, de fortalecimento de vínculos e de acompanhamento nos domicílios. Obrigado. Obrigado.